Depois das piadas envolvendo o nome dela no Melhores do Ano do Domingão com o Hulk, dela virar público e desabafar, de Fábio Porchat se manifestar e reforçar tudo o que disse e acrescentar mais um monte de coisa, agora quem se manifestou foi Rodrigo Tomás, o curiógrafo que participou com ela da Dança dos Famosos. Ele disse que nunca falou abertamente sobre isso, mas agora a coisa está vindo à tona naturalmente. Rodrigo agradeceu Porchat por ter falado um quinto de quem é GK de verdade. Ele disse que teve o prazer, entre aspas, em conhecer e conviver com o que chamou de pior ser humano que já pôde conhecer e lamentou que uma pessoa não saiba usar a fama para o lado positivo. Rodrigo disse que GK é tudo isso que Porchat falou e muito mais para o lado negativo, infelizmente. O curiógrafo disse que passou por inúmeras situações extremamente desagradáveis